Bem, o vídeo de hoje é apenas uma missão retomada, batendo o martelo do GTA Online. Então vamos lá, e até a delegacia de polícia. Bora lá! Estamos aqui na delegacia, agora é só roubar os alvos. Bem fácil, né? Desculpa, moço! Cabeça! Cabeça! Eu deveria ter apenas tomado uma chance! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! No tempo certo! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Agora sim! E... Agora é só despistar a polícia. Foi. Agora é só entregar ali. Foi. Primeiro veículo entregue. Cadê meu carrinho? Apareceu. Agora vamos lá para o segundo veículo. Vamos lá para a musiquinha, né? Desligar a rádio mesmo. Chegando lá da delegacia. Já para pegar o segundo carro. Vamos lá para o meu caminho. Qual é o carro? Ah, isso dali está ali dentro. Corre, moço. Sai da porta. Corre, moço. Isso aí. Agora, novamente, é só despistar a polícia. E entregar o carro. Moleza. Polícia. 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 Seria mais esperto se eles estivessem bloqueados a rua inteira. em a nossa louca tira lá. Opa. Opa. A sua nevermind vai dar uma boa parte deiresa e deMBLY. Tchau. Bontinho. Acho engraçado que o helicóptero passou por aqui, deve ter visto o carro... Mas não veio até o carro. Ninguém viu a TQ, ou seja, eles não procuram o que foi roubado, procuram quem foi que roubou. Estranho isso. Se eles quisessem um carro, teriam pegado, a polícia teria visto, já que o helicóptero passou bem em cima. Fazer o que, né? Missão completa.